Vou dar um grande boa noite a todos que compareceram aqui A essa social do pavão que na verdade é em comemoração ao meu aniversário Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui Graças a Deus por mais um ano de vida Agradecer por muita saúde a cada um de vocês E a cada um de vocês que vieram aqui curtir na paz, na boa Curtir um rock típico da toca Que é isso aqui, bebedeira, curtição, amizade e sem confusão Queria agradecer a galera da TV Megazul que também está cumprindo o evento Logo mais vai ter que entrevistar com todo mundo aí Olha só, voltamos aqui No aniversário do cara, DJ Mamak Na toca do pavão, hein? Em Jaguaré, vim conhecer Jaguaré, agora eu não quero ir embora mais Rapaz, olha, o rock está top de linha, muito bom Muitos novinhos Muitos novinhos Indefinidos 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 Bastante Muitos indefinidos Mas o importante é o que importa e pra ter objetivo tem que ter Objetividade E a gente se liga no que vem por aí O que agora? É nóis, pai Nóis de nóis de nóis de nóis Muita felicidade Muita felicidade Mark, parece que o pessoal que está servindo está bebendo mais que está servindo Você está consumindo mais ou servindo mais? Acho que estou... os dois, os dois são iguais Tem que balancear o negócio Com certeza O que é garção? Já está começando a embolar a língua, né? Está daquele jeito O cabelo é belezas naturais? Lógico A beleza já é natural, minha filha Deixa eu pegar no microfone Lógico, quem não gosta? Ela ama Ela ama Ela é sagaz Gostando do rock? Dá demais O rock 100% Melhor rock do ano É festa da árvore Você quer entrevistar ou ser entrevistado? É sim Eu não quero ser entrevistado Tem uma carninha aqui no seu aparelho, ó Ah, tem não Vou entrevistar direitinho Entrevista direitinho Coloca aquela música Sou um gordinho gostando Como é? Porra Todo mundo farreiro Você também? Eu sou Analisei os fatos aqui Se organizar direitinho Todo mundo transa Bicho, a organização aqui é grande pra fazer uma festa, né velho? É, galera, aqui ó Eu queria agradecer imensamente o amor que a gente tem no coração de organizar essa festa pra vocês Então, o amor que a gente tá tirando isso aqui do coração mesmo pra fazer isso pra vocês Eu quero é fazer amor depois Ah, a partir das 3 horas da manhã o amor tá garantido, moleque Na verdade Era pra deixar em off, mas todos sabem o tem, tá ligado? Mas outro desse aqui, logo mais, logo menos estaremos chamando a Mega Zoom pra fazer cobertura O próximo rock vai ser do nosso amigo Braulim em janeiro, dia 25 de janeiro, vocês podem marcar na agenda de vocês Vai ter Open The Checker, não vai? Tem que ter, né mano? Porra Aqui é Open Bar, tem que ter também aqui hoje Se não tiver, não é a toca do pavão, né? Mas hoje tá todo mundo em prol de Mamaki É, todo mundo comemorando o aniversário de Mamaki aqui Esse nome é esquisito, né? Mamaki? Não, esse nome não, eu não conheço esse nome não O meu DJ Mamaki, que daqui a pouco vai tocar pra gente ali, entendeu? Então eu gostaria de agradecer Só coro da melhor forma, pras novinhas Vai encerrar o Mamaki? Vai encerrar o Mamaki? Vem cá Esse nome Mamaki, por que do Mamaki? Você gosta de Mamaki? Lá, aí dentro, aí dentro das novinhas Não tinha maldade, sabia que tinha? É, eu já fiz intencionalmente pras novinhas chamar Mamaki, aí eu já vou no peitinho, pai A chuva cai, o rio em borda Oh, Mamaki, eu vou comer o seu mundo A chuva cai, o rio em borda Oh, Mamaki, eu vou comer Oh, parabéns, parabéns pra você Alô, bebê azul Pega azul Deixa eu ver, você tá sem batom de propósito Ou por que você tá beijando na boca? Ai meu Deus, eu tenho que responder Não, mas se não responder a gente já sabe mais ou menos a resposta, né? Digamos que é coisa de rock E o seu batom tá intacto, né? Meu tá intacto Que coisa boa, velho Eu carrego ele no bolso Ah, você gosta da ousadia? Ousadia, é É? Durante o rock já tá assim, imagina depois, hein? Meu Deus Depois nós conversa, depois do rock? Depois a gente conversa Ah, agora sim, aí eu gostei Quando é que você volta em Nova Venecia? Oh, se alguém me der um emprego em Nova Venecia eu volto Vamos ao emprego pra ela lá em casa Lá em casa, lá em casa Cadê o cara que você tava beijando? Ah? Cadê o cara que você tava beijando? Me respeita, pai Quer? Eu sou hétero, pô Sou hétero Você tá parecendo patati patatá Pô Era mulher, pô Vai ficar vermelho Vai ficar vermelho Eu tava com saudade de você, velho Ah, eu também Saudade de você Piranha Rasgadeira Quem é a piranha? Quem é a galinha? Me explica Galinha tá aqui, tá? Caral, o rebaixamento Já beijaram hoje? Não Queria muito mais Vem, miga Beijinho Meu sonho, sabe o que é? Meu sonho é um beijo triplo Nunca beijei um beijo triplo Que queira Obrigado Ah, legal Dá mais um, dá mais um Peguei você Eu tinha que escolher, né? Foi mal Desculpa não ter escolhido você Vem pra maldade hoje? Eu tô pra maldade, meu bem Quem é o Estado Islâmico perto dela, hein? Não vale nada Vem Thaís Thaís a Maravilha Ai meu Deus Você é estaco pra maldade também? É Thaís Pipoco Eu tô paz e amor Paz e amor Pipoco, Thaís? Por quê? É do Pipoco Pipoco é tudo chibão Ô Thaís, desculpa a pergunta Por que que você tem essa vozinha um pouquinho grossa? Só ela, é ela Você nunca tomou nada É Traveco Isso é um homem disfarçado de mulher Ela é travesti Você não cortou não, né? Não, pera aí Prova pra mim Ela, ó aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver É feita É verdade É verdade É bem bacana Deixa eu ver É silicone não? Não Ah, legal Deixa eu ver de novo, pera aí Ah, legal Bacana, bacana Vai Pergunta, uma pergunta Faz uma pergunta Só pra nós três Que as três respondem Massa Mas eu não preparei nada, velho E agora? Qualquer coisa Agora vocês me fizeram a saia justa do caramba, viu? Tá, o que que eu posso perguntar? Tá bom Havia dois ursinhos no bosque O beija eu e o me beija O beija eu morreu, quem ficou? O beija ela 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 Me toma uma santinha Só se curte com você Vai Não toma uma santinha Só se curte com você Pra ela Temer a bunda Forna O caminho parqueiro Pra ela Temer a bunda Forna Jogar, muda Jogar, muda Jogar, muda Jogar, muda Eu pretendo arrastar alguém hoje. Arrastar alguém hoje? Pelo cabelo, no chão, como é que vai ser? Do jeito que ela quiser. Sou seu fã. Me ensina. Você que é meu fã. Tô vendo que você é um cara que se cuida bastante, tem uma barbinha bem feita. Tem que ter, tem que ter, né? Coideira, rapaz. Pelo menos vai vir pra cá, né? Você é metrosexual? Metrosexual. Você é metrosexual? Não. Não, metrosexual é aquele cara que arruma bem e tal. Dodeirada! 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 Dodeirada, fi! Vem em nós! Nossa, me errei a sua boca hoje. Passando ali, aí ouviu uma menina falar bem assim quando te viu. Dá o pé, louro! Não, dá o pé, louro! Não, aí já é sacanagem já. Verdade! Não, aí já é sacanagem. Dá o pé, louro? Tô parecendo o louro da Ana Maria Braga, então? Para o José, você é louro quem? Sou louro prateado aqui. Você que é louro, prefere morena ou louro também? Eu prefiro morena. Verdade? Morena. A preferência da maioria é morena. Aí é difícil explicar. Gosto é gosto. Você tava pegando a loira agora, mano? Não, não era a loira. Era a loira. É? Você tava pegando a loira? Não era, não. Não, morena, morena. Morena! Onde que vai ser o show de vocês? Vai ser aqui! Nós vamos ver até o louco hoje. Qual é o nome da dupla? Quem perdoa é Deus, nós não. Pera aí, como é que é o nome da dupla? É Vinícius e Vandinha. Vandem Vila! Vandem Vila! Vandem Vila! Joga a lojinha, vai! É pegação! Eu quero saber é pegação hoje. Não, estraga, véi. A pegação tá péssima. Você é o quê? Eu sou versátil, véi. Que ideia tá indo, véi? O importante é o amor. Claro, o importante é agonçar. Só isso. Eu gosto é que entrega. Eu gosto é que entrega. Amor, não existe. Existe é... Só isso. Arrepia aqui agora. O negócio tá feio aqui, ó. Bota as mulheres. As mulheres... Outra história. Tá faltando pra você? Não falta. Não falta. Papagodeiro, jogador de futebol não falta, né? Não falta. Falta não? Não, não falta não. Você não tá dando conta? Não, pô. Eu namoro também, entendeu? Eu namoro, ele é casado. É pai hoje, foi pai hoje. Ah, tá. Agora eu tô do sorveteria, agora. Mas a gente trabalha, a gente vem trabalhando. Eu tô trabalhando, cara. Leitininho, fralda pro bebê. É por isso que a gente trabalha. Que que é vocalista? Você que é vocalista? Então você que é o cara que gosta de cantar no microfone. Eu gosto de cantar, mas tem que estar no microfone, né? E as mulheres também que você gosta? Com certeza, demais. O cara que é músico, as mulheres dão mais valor? Com certeza. Com certeza? Claro. Rapaz, aumentou quantos porcento? De 80% a 100%. Olha, eu toco terror, tem vaga na banda não? Tem, pô. Dá pra ajudar a gente, hein, pô. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tenho uma coisa pra te falar que você vai ficar surpreso. Diga. Foi papai hoje. Foi papai hoje. A filha nasceu hoje. Ele veio hoje pra tocar. Jogador. 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 Tem uma vez no samba. Tamo junto, viu? Vai nóis. Tchau. 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 Rapaz, a genética de rockear já vem daqui, ó. Não, isso aqui é muitos rock pela frente ainda e vamos que vamos. É que a influencia pros rock é ele. O menino é colorido. É DJ colorido. Isso aqui é o Charme, as novinhas piram, ó. Isso aqui na verdade foi uma poça. Tava lá no salão, aí eu queria lançar um estilo Cruella Deville. Aquela do 101 Dálmitas. O que acontece? Aí os caras duvidaram que eu pintava o bigode e me dava duas gramas de cerveja. Eu falei, passa o dinheiro da cerveja pra cá, que eu pinto o bigode agora. Os caras passaram o dinheiro pra cá, eu pintei o bigode na hora. E é isso aí. Tem que viver loucamente e deixa pra quebrar. Tem muita gente em curiosidade de saber por que... Mamak. Mamak é um apelido desde criança. Eu acho que eles já deduziram que eu ia ser DJ. Aí colocaram meu nome, Elesmak, que é a invenção do meu pai. Aí deram uma remixada no final, que aí ficou Elesmamak. Aí ficou assim. Isso é coisa única no planeta, na galáxia. É pra aplaudir de pé, igreja. Então, você é um dos organizadores do rock do Mamak? Sim, senhor. Mamak, você gosta, né? Elesmak, Fraga Costa. Ah, tá. Vulgo DJ Mamak. Você gostava de Mamakim? É, com certeza. Você gosta? Gosto pra caralho. Mamakim? Não. Ah! Agradeço muito a presença da Megazum. Agradeço demais. Desde o carnaval de Mucuri, a gente tá acompanhando vocês. E a gente, pô, fico lisonjado de ter a presença de vocês aqui. E é isso aí, cara. Eu espero que vocês estejam curtindo o rock. E a gente tá fazendo isso aí, o rock pra vocês. O rock não é pra gente, o rock é pra vocês. Encerrando o programa de hoje aqui, dos moleques parreiros aqui do DJ Mamak. Olha só, o trem tá bom, o trem tá bom demais. O trem tá bom demais. Eu não sei negar, amor. Eu sei. Depende. E nessa vibe, a gente encerra o programa de hoje aqui de Jaguaré do Espírito Santo do rock do Mamak. Muito obrigada pelas audiências. Se inscreva no nosso canal. E também assista aí no www.redenoticias.com. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, Mamakim! Se concentra em sempre, se concentra em sempre, se concentra em sempre. Gosta, sim, gosta de novo. Bem gostosinho, bem gostosinho agora, bem gostosinho. Bem gostosinho agora, bem gostosinho, nem gostosinho agora. Tchau, tchau.